Então veio na lembrança que eu ainda era criança Infeliz eu não sabia Como é gostoso sonhar, a saudade vem lembrar A infância que eu vivia Eu fiz uma mosguinha pra ela depois de velho Assim Pera, eu fiz uma historinha É, é mais ou menos assim Bem minha velha, senta aqui nesse banquinho Você chega bem pertinho Da minha história eu cantava A minha voz já está quase apagada Você tem dificuldade para me escutar Naquele esteio, olha aquela violinha Pendurada no preguinho, toda cheia de poeira Esta viola deu alegria e prazer Foi ela que deu você para minha companheira Quinta reforma, novesta no sertão Reunimos por gasão Com a viola que eu estava Entrei na sala Quando o verso eu cantei E a viola eu repiquei E que alguém soube De marucada que vinha Com a viola eu saí pra ir embora Você me acompanhou Um grande amor Naquela hora nascia Quando você me dizia Mês velho eu também vou Mês velho eu também vou Fruto do amor Fruto do amor Os filhos foram nascendo Pouco a pouco foi crescendo Nós cantava todo o rio O nosso lar Tá humilde e pequenininho Para cumprir seu destino Os filhos foram Então então Foi a procura de trabalho Deixou Nesse ancho Só restou Eu, você e a viola Cheio de pertinho E olhei bem no galçório Às vezes ri e às vezes choro E o tempo que não caiu O meu cabelo Pouco a pouco Embrenqueceu A viola imudeceu Minha voz desafiou O nosso amor Da velhinha ainda vive Vamos fazer um pedido A Jesus o me importe Quando morrer Deus levaram o mesmo dia Junto com o Visei Maria Vamos cantar novamente Aceita em minha homenagem A dona Terezinha durou, né? Ela não chora não, né? É o nome completo? É, com o que? Terezinha Antônio da Costa Landim A senhora nasceu onde, não é, Terezinha? Eu nasci de embaixo Era uma casinha ali Era uma casinha ali embaixo? Era uma casa ali Então vocês se conheceram Desde pequeno Vizinhos Vizinhos Daqui enxergavam a nossa casa ali Só que um não podia ir na casa do outro Não podia? Carpai Mas por causa do que? É o meu pai, né? Ele não deixava? É, eu e parente Mas parece que não combinava muito A sua família não combinava isso? É, deve ser isso, né? Então, eu acho que a primeira pergunta Que a gente faz para um casal é isso, né? Como vocês se conheceram? Mas aí vocês já se conheceram desde criança Desde criança Mas como é que deu aquela Aquele interesse um pelo outro? Como é que foi? Interesse pelo outro? Isso A sobrinha dele Ele levou um recado dele para mim E não vou falar outra coisa Porque foi um pouco verdade A sobrinha trouxe o meu para ele Que só podia se encontrar Se fosse para casar Porque meu pai não aceitava namorado Especial nenhum E nós dois era parente Minha avó Irmão do pai dele E eu só conhecia ele mesmo Era do bairro Meu pai não deixava redar o pé Para mim eu acho que até foi bom, não foi? Meu pai não deixava redar o pé de jeito nenhum E bater, bater, de qualquer jeito Ele bateu em mim uma vez Eu tinha três anos Que arrancou tudo o cabelo e a cabeça Jogou aí o copé e achou que eu morri Daí minha mãe foi ver Eu estava respirando E foi aguentar E minha mãe não podia falar o mar Que apanhava também Daí começou a dar ataque em mim Com esse ataque Com esse ataque dessa surra Ficou dando ataque em mim Daí quando ele chegava do serviço já desmaiava Tinha um curandeiro ali O Zé Pedro Começou a dar remédio E a mamãe me vizinha nele Porque eu tinha ataque mesmo Qual os remédios que esse Zé Pedro dava? Era endosa Era coisas que a gente nem Acho que nem não existe agora As coisas de meopatia Eu acho que ainda tem ainda Tem gente que ainda cura Mas ele não dava garrafada Não dava planta, nada? Não, ele Se a gente ia lá Fazia consulta E levava um monte de vidro Ele temperava cada dose Num vidro Deu ar e um ar Tomava uma cunha daquela unha Sabe? Dos vidros E assim foi indo Daí deixar sair da casa Ele não deixava mesmo Eu terei 16 anos E ele só dizia Que terei 16 anos Ele ia ficar livre de mim Que fazia eu casar Fazia, senhora, casar? Fazia eu casar Entrei 16 anos Primeiro que pediu eu em casamento Foi um homem que tinha a idade dele Eu arrisquei apanhar, não quis Ele não me bateu Não me bateu Mas não deixava o rapaz chegar em casa Depois foi outro Pediu A mãe do outro Falou assim Terezinha Eu quero muito bem você Mas o Miguel bebe Chega em casa Eu com a carinha assim Preciso fechar no quarto Ele quer dar em nós tudo Eu arrisquei Apanhar de novo E falei que não queria Ele levou o rapaz até na volta Batendo o rebendo no chão Foi o rapaz correr Não sei ler Por culpa dele Se ele não quis Pôr eu na escola Que menina Não ia na escola Era pra aprender Que ele escrevia Bieta pra namorado Eu casei com 17 Ele ponhou a outra Com 15 Dos 15 pra baixo Ele ponhou o resto A minha irmã Tudo Tudo sabe ler Só eu não sei Ele separou eu Pra julgar de mim Eu acordava De um ataque Ele prometendo De pôr um copo de veneno Na boca Prometendo De chegar A audição de fogo Na perna Minha vida Foi essa E a sua mãe Nisso O que ela fazia? Ela tinha que ficar quieta Porque ela apanhava também Ela apanhava também A sua filha mais velha? A sua segunda Segunda E a primeira Não sofreu perseguição? Não A primeira Era homem Era homem E esse O compazé Ele aceitava Jor Dar uma explicaçãozinha Pra mim não Por que é que eu tenho Aquele visto Que eu saí ali Com oito anos Ele fazia fumo E pra morrer De eu ter ataque Eu não podia lidar com fumo Ele batia em mim Pegava aquela mela de fumo E fazia eu comer E eu sortar Desmaiava E sortava aquilo Eu fumo Desde oito anos Minha filha Porque ele fez fumar E hoje em dia Eu não consigo largar E os outros filhos Ele fez fumar também? Ninguém fumava Mas e hoje A senhora fuma Cigarro de palha Cigarro de palha É de oito anos Desde oito anos A senhora pica o fumo Ou compra pronto? Eu compro Porque sabiá Sabiá É E faço na palha Desde idade de oito anos Estou com sessenta e sete Não consigo largar Porque muitas vezes Quando minha mãe Não viziava a panela de comida Mas não comia Porque ele chegava E mexia aquela panela De feijão Se fosse só comida Naquele tempo Era gostoso, né? O cadeirãozão Porque oito filhos Dois Então era aquele panelão De feijão com couro Feijão com serraio Feijão com coisa Ele mexia a panela Dizia Eu não sei onde é que eu toco Eu não vou lá E não pego veneno Não põe aqui Não mato tudo Eu usava minha mãe Vizia a panela Para não poder comer Porque senão Vocês não sabiam O que tinha lá dentro Não sabia o que tinha lá dentro Porque ele era um homem Muito ruim Não vou dizer Que para ele ter morrido Ele foi bom Porque foi muito ruim mesmo Mas para mim Foi pior ainda, né? Eu tinha 16 anos Eu fui na casa Minha avó E o Jorge Estava na casa De um amigo dele E para vir da casa Minha avó Passava para a porta Da cozinha Desse amigo Do Jorge E o Jorge Vinha vindo também De lá para cá E daí nós dois Num caminho só E eu ficava ali O Jorge vinha aqui Mais catóia de rebengue Catóia de rebengue Descina lá E vai e bate Aquele nó Do rebengue Nesse zóio Que muita gente Eu não gosto nem De sair da casa Porque muita gente Não acredita, né? Daí meu zóio Arrochou E inchou Primeiro exame de visco Fui fazer Tinha secado Lavei o zóio Não enxergo o corpo Ah, esse olho não enxerga? Não, o esquerdo não E muita gente Não acredita A minha ceia E eu que é mentira Mas tudo exame Então quando Tá fazendo exame Por que que O senhor tem os olhos O olho esquerdo Escuro, não enxerga Porque meu pai Comeu um pedaço Não comeu o resto Deu, deu, limina Disse que eu tinha tomado Namorada e outra Ele namorava A Crarinha E o irmão do Pato João E quando foi outro dia Ele viu o Jorge Passando no caminho Falando assim Com a minha mãe Pois é, bebida Deitando na Terezinha E ela não deve mesmo Porque o Jorge Tá passando E com a Crarinha Eu não precisava Não podia ter visto O que tinha acontecido Primeiro Eu não tive juventude Na minha vida Não sei por que Que eu tô aqui Porque Deus quer Porque nós não podia Dar o pé de casa Se parecia gente Com a criança lá Nós ficava lá dentro Se nós saísse Brincar Com outras crianças Quando aquela visita Saísse O rei bem Dançava Não podia nem Brincar com os outros Mas como é que O senhor Jorge Tendeu coragem De pedir a senhora Em casamento Então Ficou esse pai Tão bravo Como é que foi O senhor Jorge É Bebi um pouco Pipinho Mandou o padrinho Pedir Mandou o outro Pedir Mandou o irmão dele Pedir Quando foi lá Pra conversar Ficou decó Aquela da Bertereira Mas já tinha certeza Que a senhora ia aceitar Não Combinou primeiro Combinou primeiro Se ele aceitasse bem Se não aceitasse Eu ia fugir? Se não aceitasse Eu ia fugir? Ia fugir? Tá bom Porque ele mandou o bilhete A senhora falou Só se fosse pra casar O recado Pela sobrinha dele Não teve namoro Não teve nada Não Encontramos lá na curva Foi lá na curva Que foi a confinação Foi lá na curva Namorar não podia? Não Era casar ou nada? Era casar ou nada Se dissesse sim Casava Se dissesse não Juntava os trapos Você não dava Pra onde ia Não sei Mas com ele A senhora achou Que dava pra casar? A senhora achou Que ele era um bom rapaz? A senhora gostava dele? Olha o amor Vem depois É mesmo? Porque eu não sabia Que era um casamento Não convivia nada? Não convivia Não conversava Não nada Mas alguma afinidade A senhora Devia imaginar Que ia ter Porque Ou foi uma intuição? Olha a minha intuição No casamento Que ele era parente Primeira coisa Que ele era parente Que ele era parente Parente sempre Quebeu um pouquinho O outro Nem que não esteja Assim coisa A gente quebeu Deu sangue do outro Deu sangue do outro Então o amor Chega depois Não é verdade? É Então tá falando Então é Passar O que eu passei Com ele Não sei o que É um casamento Não teve festa Nada? Paguei O maior Amigo do mundo Mas peraí Como é que foi? Foi o padrinho lá Pedir pro pai É Daí ele foi Pra acertar o dia Daí foi Na Lagoinha Daí esse negócio Tinha três domingos De preguão Ficava avisando as pessoas Eu não sei Fazia um preguão Lá na igreja Não sei nem o que dizer O que que é Não sei explicar Porque eu era Muito inocente Aquele lá O padre pregou Porque se teve Algum imprevisto Alguma coisa Que não possa casar Eles vão lá e contam Mais ou menos assim Deve ser Daí foi três semanas O padrinho pediu Ele foi lá Acertou No domingo Já foi na Lagoinha Já marcou os preguão Teve os três domingos De inunciação Lá Nos quatro Já casamos Sem namorar Sem nada E o vestido De noiva O vestido De noiva A prima Emprestou um vestido Que era um pinheiro Ele não aceitou cortar Eu precisava Empelotar aqui Precisa Enfiar Papel No No bico Do sapato Para não sair Do pé Ele precisou Vender a bicicleta Para comprar o termo Ficar andando A pé Comprar a zumbinha A mãe era Na casa E a mãe não tinha Foi Mas e aí Teve um almoço Um jantar Para a turma Um cafezinho Um cafezinho Com pão com manteiga Ah Teve Um cafezinho Com pão com manteiga Mas peraí E não teve uma música O Sr. Jorge já tocava Como que é Não teve nada Nenhum barulho Não fizeram Nada E essa Morrendo de vergonha Foi Morrendo de vergonha É É isso que eu queria saber Vocês foram morar juntos Já direto Foram Foram Não Foram Ela veio morar aqui Na casa do pai Aqui na casinha Veio morar com vocês Veio morar com eles Aham E aí Como é que foi Chegou na casa Do sogro Casada Como é que foi O que a senhora sentiu Foi Foi meio duro Meio no começo Uma menininha De 17 anos Assustada Não foi fácil Eu imagino que não Não foi fácil Porque Você não sabia O que era A vida De um casamento Ninguém explicou Para a senhora O que que ia ser Nada A mãe o falou também Nada Minha mãe ficava De barriga Ela tinha comido muito Ai meu Deus A criança Vinha na bolsa Da parteira Ai Eu só não tenho te escutado A parteira Trazia na bolsa Trazia na bolsa Era isso que eles contavam Era isso que eles falavam Então para mim Foi duro o casamento Para falar a verdade Se eu tivesse pai Eu acho que Desculpa essa palavra Mas se eu tivesse pai Eu não sei o que eu fazia Na minha vida Porque Criança vinha na bolsa Então para mim Deus é isso E a senhora quer falar Como que foi esse aprendizado Ou é muito difícil Para a senhora Foi um susto O primeiro dia com o marido Primeira noite com o marido Nossa Queria matar ele Achou que ele era louco Ele não leva a malta a falar Mas se eu tivesse pai Eu tinha ido embora Tinha ido embora Tinha Mas foi Eu chegava lá Apanhava e trazia de morte Entre o pai e o marido Era melhor Ficar com o marido Ver o que acontecia Naquela novidade Ele era um bom marido Desde o começo Ele era bom Carinhoso Bonzinho Ele era Ele era Era Então você foi percebendo Que era bem diferente do pai Nossa Se fosse igual meu pai Eu não aguentava uma semana Então apesar da novidade Apesar da novidade E alguns xingos Da tia dele Da irmã dele Já se agradravam Deus me livre Guarda E Mas ainda era nioto Que meu pai Porque entrar no cacete Na mão dela Eu não ia Porque era seca Bater nela Eu não podia E ele agradava Eu queria muito Para o tio João E o tio João Pedia socorro Para não largar dele Sozinho Porque ele não queria Que o jovem saísse da casa Ah então O tio João Que é o pai dele Era um amor Com a senhora Era um amor Era um amor De pessoa Eu não podia falar De vontade Comer um qualquer coisa Que ele Já ia na Lagoinha E comprava Então na verdade Você acabou Arrumando um pai Também Arrumei um pai Larguei E arrumei um pai Ele foi sogro e pai Ai que maravilha Com Deus É bom E esse Foi bom E com essa Eu fui acostumando E aí Veio o filho É uma carreirinha Deu a linha Mas quando a senhora Ficou grávida A senhora Ficou A tia Alguém falou Que não era comida demais Que era um neném Que estava ali dentro Então Mas daí Foi pior para mim Minha filha Porque daí Como era Quando os outros Vinha na bocha E eu estava comendo Na barriga Daí que foi a hora Que tiveram que me explicar Gente Que confusão No cabeça de uma menina Não Se sofrimento Matasse Eu não existia Não é minha filha Porque como é que Da minha mãe Vinha na bocha Por que o meu Vinha na barriga Além de tudo isso O meu tem que Vinha na barriga O meu vinha na barriga Será que eu sou parteiro Também Oi Eu sofri Ô seu Jorge Mas para o senhor Contar como que era Como que fazia filho Ah eu para mim Também Eu até era meio rude Também É Não contava nada Então o senhor não Te chamou a ajudar A explicar para ela Já tem alguma noção É isso que eu ia falar Mas alguém tem que ter Tido alguma noção Mas dizer que Muita coisa A gente não sabia Vocês foram descobrindo os dois juntos Foi descobrir O pior foi comigo A mulher sofre mais Ela que carrega a bolsa Não foi fácil Na minha vida Ô Dona Teresinha Mas a senhora Chegou nessa casa A senhora já foi fazer As tarefas de mulher O que a senhora foi fazer Qual era o seu trabalho Dentro da casa Olha eu falar bem a verdade Que minha cunhada Minha tia dela Deixava eu pôr a mão na panela O meu serviço Era lavar roupa ganhar Cortar da boa Fazer esteira Rede Para vender Para ajudar Você já sabia fazer Já sabia Desde sorteio Já sabia fazer isso Então meu serviço Era isso Porque a mão na panela Para cozinhar Eles não deixavam eu pôr Que já era costume deles Era costume deles Eu tinha que comer o que Eles fizessem Mas cozinhar Não Eu comecei a cozinhar Depois Que o tio João morreu Que daí A pena Eu cuidava Do meu filho Quando o tio João morreu Eu tinha dois E estava grávida E mais um Eu cuidava Daqueles dois crianças Que eu tinha Ali eu fazia mamadeira Para as crianças Eu podia fazer tudo Mas cozinhar Era a cunhada Que cozinhava Que era um abertinho Menor do que ele E a senhora ia para a roça Também pegar na eixada Tudo? Pegava Desde a idade de oito anos Já fazia isso na sua casa? Já fazia isso em casa Já fazia isso em casa Já veio mesmo Ele foi trabalhar Num lugar lá Eu com o menino mais velho meu E uma velhinha que morreu ali Toquei uma lavoura aqui Não lembra? Tinha o caçula mamando Ele tratava no peito Chorava Eu descia de lá A menina cuidava dela Minha filha Eu descia de lá Tratava dela E subia esse ar Outra vez Então hoje em dia Eu não aguento subir esse morro Mas a doença chega E dá também Mas já trabalhou Avalia bastante Trabalhou bastante De judeu ou demais Dona Terezinha E remédio A senhora conhece Esses remédios de mato Assim ou não? Chegou a usar Na sua casa Quando era do seu pai Depois na casa Não Eu não sei Chá de arcedreira Arte lã Dá para criança Com chifre de carneiro Chifre de gado mesmo Que dava para as crianças E Que até a árvore de cidreira Tem de duas colidades Que essa é a minha avó dizia De capim É de homem De foia É de mulher É Que até agora Eu tenho ali na horta Não de foia Que a amiga Me deu uma muda Tem na horta ali Que diz que é de mulher E é meio calmante também Porque de primeira Era mais remédio de mato Mesmo que usava Não tinha Foram dessas doses O Zé Pedro Não tinha A gente não sabia O que era médico Não ia médico Nada Tinha uns sete filhos em casa Teve sete filhos em casa? Sete filhos em casa Chamava parteira Ou ficava sozinha? Chamava parteira 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 Tinha parteira Que é o derradeiro Enquanto o Jorge Foi buscar a parteira Parteira chegou aqui Ele já tinha nascido A senhora já sabia Já né Como que era Daí já Tava prática Daí o Jorge Chamou a Madre Maria Ficou comigo E ele foi Até que a Chegou Ele já tinha nascido E a coisa da dieta E do resguardo A senhora fazia? Fazia Isso Eu fazia direitinho Como que é Que a senhora fazia? Olha Agora não tem mais Mas até no meu tempo Minha mãe era viva Era três dias na cama Só bebia água doce De açúcar refinado Com torrada E frango Caipira De cardinho Com farinha de milho Três dias E depois Comia um macarrãozinho Mas não saia Pra tomar banho No quarto? Nada? Não A gente fazia o banho Na cama Ah fazia o banho Na cama Fazia o banho Com remédio Fazia o banho Na cama Com remédio Sabe? Era Pico Mãe Arson João Tudo remédio de mato Tudo remédio de mato Que quando eu tava Esperando pra ganhar O neném Eu já colhi E ir pros barrancos Ou buta Certo senhor? Tipo uma buta Eu sei Daí secava a batatinha dela E socava Fazia aquele pozinho Tanto fazia o banho Com aquele remédio Como bebia Cozinhava e apanhava Uma coisinha de pinga Quenta e bebia Essa gente usava o resbade inteiro O resbade inteiro O resbade inteiro Que era quantos dias? Quarenta e um dias Quarenta e um Quarenta e um Quarenta e um dias Não podia comer carne de porco Não podia comer Verdura Não podia comer batata Não podia comer ovo Não podia fazer nada Hoje em dia Quando tudo E tinha uma coisa de enterrar o umbigo Não? Do neném? Tinha Como que era? Sempre a gente enterrava Debaixo da cama Casar de chão Terra Enterrava debaixo da cama Porque os que não podiam jogar Porque se o rato comece Criado Crescia ladrão Se não sei o que Pra papar Era Os três dias Que a gente estava na cama Era aquela lamparina Acesa E uma tesoura aberta Com o rosário de texto Porque tinha lubisome Tinha bruxa Tinha tanta coisa Nossa Como é que é? Uma lamparina A criança enquanto não batiza É perigoso Então agora não usa mais isso Mas antigamente era Que infelizmente No dia que eu tive o primeiro filho Tinha a cerca assim Tinha a planta Vai por um cachorro O tio João falou assim Amanhã tem que levantar cedo Que a galinha vai sair na planta E era lubisome Porque no amanheceu O buraco O ninho nascer Que ele falou Ah não é nada É lubisome Pra morder o nenenzinho Que veio a rodear Nossa Tinha isso? Ficava aceso Três dias? Ficava Aquele cheiro Aquele fumar de querosene De ano quarto? Você aprendeu Eu acendia a vela Ah Eu acendia a vela Acendia a vela Porque a criança Não ia aguentar A pedão de querosene Também né Então acendia a vela Tinha aquelas velinhas Que põe no copo de azeite Sim Põe um pouco de água Põe azeite Mas era óleo de mamona Não? Era óleo de mamona Isso E depõe a velinha Amanhecia acesa Que era a velinha E a tesoura aberta Com o rosário de teixo Junto O morro de livrar Desses vestes Pra gente comer criança Nossa A tesoura aberta É E o rosário E o rosário de teixo E a vela acesa O morro da criança Nossa Que legal Essa eu nunca tinha escutado E a criança Também não saia do quarto Até que dia? Até a gente levantar Também em três dias Os três dias também Três dias Tenha mal de sete dias Aquilo de vida Já tinha O tal negócio Que criança pegava Mais de sete dias Sete dias A gente tinha que cuidar E não Chega a gente Assim Pôr a mão Tinha que Lavar a mão Tinha que Fizer as coisas Pra não pegar Aquele mais de sete dias Na criança Que seria o que? O tétano? Pra não dar infecção? Não sei Porque sete dias É o período que geralmente Cai o umbigo De cinco a sete dias Cai o umbigo Então Esse mar de sete dias Eu não sei dizer o que é Eu também não sei Mas alguém vai ver Na internet E vai falar Porque o povo sabe Converso com os antigos Eu não sei explicar O que é o tal mar de sete dias Tinha o tal de quebrante Que a criança Tanto pegava quebrante Por boniteza Como por feiura Daí esse tinha Joana Caetano aqui Ela ponhava o brasinho E ponhava o parma benta E as palavras Que ela falava também Eu não sei Ela pegava o nenenzinho E encruzava Começava a espantar Chorar A criancinha Chamava ela Ponhava aquele Textinho com o braço E ponhava o parma benta As palavras dela Ela não falava a arte E encruzava a criança Pronto A criança Era um benzimento Era um benzimento E daí a criança Parava de chorar E dormir Diz que a gente Volta a quebranta Qual tamanha A gente volta a quebranta Ai que lindo Que lindo Pois é antigo Eu sou mãe antiga E cresci Né E minha avó Tudo falava isso Então o que eles falavam Nós cumpriam Alguma roupa especial Colocava no neném Alguma coisa Cor de roupa Aquilo de verdade Os meus eram Pegava pedacinho De roupa velha Eu catava pedacinho De roupa velha Eu mesmo fazia As roupinhas Quando eu estava esperando Não dava para ter luxo Nenhum De ficar Correndo cor Quando fazia cocô Eu tinha que ter A água quenta Porque se eu não Sabia o que era Fralda Sujava até O pé Eu tinha que lavar Tinha que tomar banho Tem que dar banho Não tinha nada Para usar como fralda Não usava fralda A gente nem sabia O que era fralda Agora tem a fralda Para comprar Mas de primeira Não Fralda de pano Não usava panos Assim Era enrolado Tipo coelho É Enrolava a criança Num pano E daí Para esquentar Rolava pedaço Cobertor Puxando o bracinho Assim Toquinho na cabeça Deixava bem durinho Apertadinho Quem usou fralda Descartava Que daí Foi o Adriano Quando eu peguei ele Mas os meus Minha mãe Foi na arandeca Não Não usava nada Fazia cocô Não usava tudo Jesus Nossa senhora Eu esqueci de perguntar Uma coisa Para a senhora Danta Terezinha Quando eu dava a luz A criança Não tinha um negócio Que fazia com a ruda E com pinga A senhora chegou A tomar isso aí Não Fazia na frigideira Assim Esquentava Acho que o açúcar Com a ruda E jogava pinga em cima Não conhece esse Para tomar? Para tomar A ruda nunca tomei A senhora tomava Esse outro Que a senhora falou Esse outro É Esse outro Que eu tomava Tomava o picumã Primeiro Os três banhos E era de picumã E primeiro Os três banhos De beber o remédio Também era picumã O que é picumã? Eu não conheço É uma coisa Que está na pedra Ah, é o preto Que sai do fogão Ah, sei Sai do fogão De lenha E faz aquelas pastas Eu pensava Que era uma planta Não É o picumã É o preto mesmo É Daí Marrava a malinha dele Fervia, né? Daí endossava Ponhava um pouquinho De pinga E a gente tomava E fazia o banho também De picumã Era isso? Falar em banho O sabão que vocês usavam Qual que era? O sabão que eu usava? Já viu falar sabão de censo? Já Eu já ouvi Mas eu queria que eu só falasse Por que o senhor está rindo? Eu acho engraçado Mas não era sabão Do mesmo jeito? É só Ele empava Ele empava Está conduzindo Os que curam até saem É, é bom Para a criança nova Para a criança nova Não para a criança nova Mas para a gente Era sabão de censo Não tinha o que fazer Hoje em dia A gente usa shampoo Usa não sei o que Para o cabelo Sabe o que eu usava De primeiro Antigamente? O que? Grupo de porco Passava o cabelo E era fácil De pentear o cabelo Era um creme Era um creme Não ficava cheiro Doutor Terezinha Não ficava, né? Dá vontade Almoçar na gente Lógico Dá vontade de almoçar Você olha A namorada Fica com fome Já não tinha Não tinha chuveiro, né? Já lavado a cabeça Na bacia E ainda Precisava Despejar Para tirar A gordura Mas devia dar trabalho Para tirar Do cabelo Dava Nossa Mas devia você fazer bem Para o cabelo Não sei Devia hidratar o cabelo Ela tem cabelo Dói bastante ainda Acho que mal Não sei Escovar os dentes Carvão 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 Mas com o dedo Assim, né? Como que era? Legal Escovar os carvão Joana A gente já escutou isso também, né? Já Já A Joana pegava um pedaço de pau Que estava um carvãozinho A ponto de segar, né? É Assim, não é Fazer E limpar Algo? Limpar, vai Limpar Porque é Brasil Para o carvão, né? E como que faz O sabão de cinza? O sabão de cinza É complicado, né? De sebo De boi E tem que fazer No jacar Encher de mato fedido, né? Forrar com mato fedido O mato mamangava E encher de cinza E daí vai ponhando água Vai ponhando água Daí começa a cair Aquela mela adequada, né? Ah, aquilo é adequada? É Daí tirava adequada, né? E ponhava O sabão no fogo E ponhando adequada nele Até cortar gordura e tudo E afetinha tudo aquilo E virava sabão Esse mato mamangava É aquela florzinha roxinha? Não Ele dá uma florzinha roxa É, né? Ele dá um matinho baixinho Assim, né? Uma flor Uma folha estrelada Assim Eu não sei qual é Então? Mas por que é mato fedido? É fedido Ele tem um cheirinho E não pode ser um mato cheiroso? Não Tem só um mato cheirinho Mas ele é remédio, né? É remédio É remédio Vocês usam aquele Para alguma coisa ou não? Ai, eu não tenho coragem Mas é mais remédio, não Mas a senhora não sabe Para que ele serve? Ela não sabe Se eu vi cedo Eu curo o cachorro dele lá embaixo Eu não tenho coragem Mas uso por fora ou por dentro Para tomar? Ele deu para o cachorro beber Beber, né? É É bom para a fígada E teve um dia que a senhora olhou para ele A menina ainda E falou assim E descobriu Olhou para ele e descobriu Que já estava gostando dele Que já era amor? Aconteceu um dia assim Que a senhora olhou e percebeu? Olha Isso é o caso dos antigos A João Caetano dizia assim Olha, Teresinha Você passa 90 São João Você vai sonhar com dois Daí eu falo se quiser Você não conta para ninguém E eu falo se não quiser Você conta Daí eu peguei e sonhei Com ele E com o que já morreu Que dê certo Se Deus quiser Eu tenho fé em Deus Que eu não vou ficar viúva Com o puxão dele Que mandou o recado para mim E eu não quis Daí eu contei do outro E não contei dele E daí disse que Anto de São João casava Dito de São João É 24 de junho Eu casei dia 4 de junho E eu não contei Não contei para ninguém Que tinha me sonhado com ele E com outro rapaz Então no fundo A senhora já gostava dele Já estava no seu coração O outro eu não conhecia O outro que eu conheci no sonho Ah, mas no fundo já estava O seu sentimento já estava lá no fundinho Eu falei, não O instinto eu não conheço Só que eu vim no sonho Então eu prefiro o Jorge Que já conhece um pouco, né? Que já conhecia um pouco E já estava abençoado Para o São João, né? Estou Ah, que lindo Seu Jorge, sabia dessa história? Que? Não sabia? Olha quanta coisa nova Seu Jorge não sabia disso Eu não contei? Não, você até arrepiei Agora Você não sabia disso? Eu também sonhei com ela Ah Ah, eita Então conte antes da música Você também sonhou Eu fui até na casa do João Terxa Deu uma ventania Daí ia fazer Tirar a sorte no riozinho Comprei um espelhinho daquele Pequeninho Um lencinho Porque precisava ter um espelho Um lencinho Um lencinho Uma vela E... 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 Acender a vela lá E fazer a oração Fazer o pedido Para São João Eu ia no espelho E lavar a cara No riozinho E eu ia no espelho E eu com o João Terxa Com o menino Fazer isso O João Terxa era o homem Que morava ali Ele morava até agora Daí resultado Não deu para fazer Porque deu uma ventania Na cerveja Era só o vento Vim, vim, vim Esse carinha aqui Tinha roçado de pouco Não sei se ele vinha Lembra Coisava que esse troçado De capinha assim Virava outro dia Daí não deu para ir Mas daí Deu meia-noite Era meia-noite Não deu para sair Estava chovendo Não era bem chuva Era ventania Daí eu fui deitar Fui dormir Fui na casa de um que Eu sonhei com ela Ah, que lindo Sonhei Porque não era vizinho Porto e meio Nem encontrava Assim, né Dois do pai Mas era assim Encontrava Mas não podia fazer parada Não podia conversar Encontrei com ela Eu acho que deu Mais ou menos Lógico Veio a resposta No sonho, né Veio Mas o senhor já tinha Alguns pensamentos nela, né Com certeza, né Com certeza Você falou uma vez Que tinha medo Deu meia-noite Casar com o queijo Ué, não tinha mesmo Eu também era meio maluco Aí eu Além disso O seu pai era Meio represental Que ele meia-interesseiro Ele queria que ela Eu acho que ele trouxe Para todo mundo Família Landim Ele dizia assim Que o homem de casar Então Era só os filhos Com o Paforamino O Jorge Faustini E o João Cráer Era meio pataca Não precisava Para casar Então, daí Paguei a boca dele Fazer comer pataca Daí eu imaginava Eu olho o texto Também Tinha alguma coisinha Imaginava Não tem atenção Gosta de cantar? Eu? É Não gosta de cantar? Não sei nada A vela subiava Assim Subiava? É Subiava É mesmo? Subiava Subiava Subia até agora Agora não O tentador não deixa Agora atrapalhou O tentador não deixa Mas subiava Não consigo nem Jame uma cachorra Mas não tem nem uma música Você gosta de cantar Seu Jorge? Nem uma música Que lembra Alguma coisa Que você gosta de cantar Que é saudade Eu acho bonita As modas Mas cantar eu não sei Nunca tentou Nem sozinha Quando você está ali Sozinha Não canta Eu tenho uma caipirinha Uma valsinha Bem caipirinha mesmo Eu tenho uma caipirinha Eu tenho uma caipirinha A mulher que eu mais amei A mulher que eu mais amei Eu escrevi os versinhos Que lindo eu decorei Pois o coração me amei Sem que saudade Todo dia até domingo Nós dois juntos Nós dois juntos Nós dois juntos Passem Nas noites de lua cheia Nas noites de lua cheia Eu tenho uma caipirinha Eu tenho uma caipirinha Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, vem, amor Vem ver o lindo lugar Hoje foi um mês Eu só recordo passar Lento daquele tempo Que eu passei a seu mar Mas se um dia saudade Seu coração apertar Pode voltar que me encontre Aqui não Aqui não me escuta O meu coração Só quer te amar Vem, vem, amor Vem, vem, amor Vem me escutar Vem, vem, amor Vem, vem 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 essa aí eu também cantava para ver se você vinha e veio deu certo né deu certo o seu Jorge o seu falou que vocês não passeavam né não você já viajaram para onde para que lugar que cidade que você já foi a onde nós sempre é conhecida não é conhecida no norte mostrei e veio depois que eu que daí tinha dinheiro alugava uma peruinha não era nem pensava fazer um viado bom e passava o dia lá passava ia na igreja rezava e a praia vocês conhecem não a praia daí foi uma vez que o irmão dela levou lá em Batuba e depois ela foi umas duas vezes com a irmã dela só assim foi ou não foi foi mas peraí é a coisa mais importante vocês entraram na água não entramos para tomar banho eu não não mas não aí eu entrei lá só tem medo você foi e trouxe o primeiro dia foi mas nem aguentar não dá para ver a praia e só para comer comarão comer pouco por causa do movimento da água da água tava vendado minha me vindo de me andar para a beira praia não deu certo eu falei eu vou sentar porque não vai cair aqui eu não quero e cinema vocês já foram cinema nunca nunca fiz a senhora nunca foi do interzinho e não tem curiosidade de ver como é aquela sala escura com a tela nem imagina como é que é te perguntar pra você você falou que o seu pai gostava de contar a história de mutirão mas ele participava dos mutirão? participava e o senhor ia também com os mutirão? e eu às vezes eu ia mas na época dele eu não cantava às vezes até cantava uma vez ele tinha um mutirãozinho a turma de primeiro fazia mutirão era o dia inteiro e daí a turma cantava um fazia um verso cantava outro fazia outro verso cantava assim daí fazia aquele verso cantava enquanto estava cantando estava parado a trabalhar para começar a trabalhar o outro cantava parado a trabalhar era desse jeito agora tinha cada um tinha um tipo de melodia de música que o pai tinha tinha uma melodia sempre cantava ele tinha o verso eu estou esquecido e daí ele cantava assim tão querendo me matar por eu gostar dessa morina se quiser matar me mate e gosta dela eu gosto mesmo mas daí quer dizer que fazia o verso vamos suponhamos que eu faça um verso pro amigo aqui o Chico o Chico eu vou cantar esse verso pro meu amigo seu Chico eu vou cantar esse verso pro meu amigo seu Chico tão querendo me matar por eu gostar dessa morina se quiser matar me mate e gosta dela eu gosto mesmo daí por exemplo daí por exemplo esse aqui é mais ou menos o refrão né o refrão né da melodia que canta daí eu vou trovar assim quando o senhor veio aqui em casa muito alegre eu fico quando o senhor veio aqui em casa muito alegre eu fico vindo em casa muito alegre eu fico mais ou menos assim o senhor veio em casa muito alegre eu fico tão querido me matar então assim que é o verso daí canta por eu gostar dessa morina é a parte que acho que canta pra poder pensar no próximo verso né pra improvisar né é então é desse jeito meu pai gostava de de falar e mentirando que ele ia ele viveu até quantos anos seu pai? não tinha registro já procurei registro não achei acho que era setenta, setenta e sete anos deram mais ou menos né a idade porque tem que dar a idade né quem que arrumou mas certo mesmo não sabe certo mesmo a minha irmã comadita que é mais velha que é um pouco ah é o meu irmão também dizia que o pai era mais ou menos de mil oitocentos e noventa e oito um chamava de João Faustino um dizia que era João Francisco o nome dele apelido sabe Bueno Bueno João Francisco Bueno não dizia que é João Francisco Bueno porque o meu irmão e nós também por causa disso cada um registrou no nome ah é? cada um ficou com o nome com sobrenome e cada um foi sozinho se registrar? como assim? o registro nós de certo o pai mandava registrar porque do primeiro eu podia registrar meu filho lá né? a vez até passava 5, 6 dias não podia registrar meu filho daí chegava lá o Caio Jorge também não engendia nada né? o pessoal também não lembrava o nome que era não dava qualquer nome só dava o nome não podia ser José José ou João daí o sobrenome dava qualquer sobrenome a Joana Caetano não tinha sobrenome né? era só Joana então isso que eu digo era tudo os antigos pra poder aposentar precisava aposentar precisava apanhar a Joana não sei do que né? então é isso e o pai também eu acho que daí eu fui achei até foi de óbito achei é crack esse já era ele tá lá né? foi em 69 que ele morreu para lá isso mas nascimento daí até ela falou assim quem sabe o que a gente acha o casamento se ele não foi casar no civil eu falei olha se não tem casar no civil eu tenho certeza que não foi na igreja deu certo casou mas se abusar nem papel na igreja não tem mais também porque a igreja diz que de cada um tempo leva na mais na se ela não é parecida se ela não é parecida se ela não é essas igrejas pequenas não tem não acho e eu procurei daí a minha irmã falou é pode ser mas morreram que disse ele pode ser de 1889 mas até pé 1889 parece que ainda tem lá tem o livro lá procuraram não achar porque é difícil achar também porque tem que saber o nome do pai certinho o nome da mãe porque não regia daí tem o nome do pai e da mãe testemunha é complicado acharam acharam mas não acharam que confiaram o nome nossa vida difícil fico nisso não tem retrato dele porque meu avô é mais velho que ele não tem nem retrato de seu pai não essa hora tem foto não o pai disse que não queria não queria não tirava retrato não ligava nem minha mãe também eu não tenho retrato eu descobri foto do meu avô agora de pouco papai dessa manhã olha criança conseguiu retrato do meu avô poxa vida você está ali? tem já que posso filmar ele? olha quando ele casou com a minha avó ele já tem essas duas fias aqui olha daí essa aqui é a minha avó daí ela acabou de criar essas duas fias dele e esse aqui é o papai esse aqui o tio Vicente e esse aqui tibidita que morreu agora esses tempos atrás com quase 100 anos olha só gente que foto linda bonita mesmo as pessoas se arrumavam antigamente para tirar foto né minha avó dizia assim eu nunca usei uma roupa curta e para mostra e a saia dela né e aqui está curta não não aqui ó olha o papel ah é verdade é que eu olhei as outras as filhas aqui ó ah tá é verdade é ela dizia que nunca usou uma roupa curta e usava só a roupa um preto e é mesmo já pensou no calor essa roupa? ai meu Deus do céu hoje em dia hoje em dia tá bem mais fácil né ta veinha ainda existe vamos fazer um pedido a Jesus Unipotente quando morrer Deus levar no meu dia junto com Vise Maria voltar e cantar novamente voltar e cantar novamente que bonito ah mas vai ter que tocar na viola você não toca essa? eu quero ouvir pega a viola pra tocar essa muito linda essa música pode? você gostou? mas ela não conhecia? hã? ela não conhecia essa música? não eu só não conhecia você viu cantar essa música? não viu? não viu? não viu? não viu porque eu faço a nova e xé oh é só a música da Terezinha tem que dar uma bronca do senhor que o senhor não tocou pra ela ainda? a pessoa mais interessada na música? oh que lindo essa música não mas agora é uma viola a senhora é a musa inspiradora hã? a senhora é a musa inspiradora dessa música tá nem sabendo eu vou pegar a viola vai lá vai lá vou cantar ela isso isso mesmo minha velha história de dois velhinhos quem diria né? uma menina de 17 anos e tá com seu velhinho agora pode cantar? por nós pode vem minha velha senta aqui nesse banquinho você chega e pensa o dia pra mim a história popular a minha voz já está quase apagada você tem dificuldade eu vá lá para me exultar naquele esteiro olha aquela violência pela vida do freguinho toda cheia de boadeiro essa violência deu alegria e a prazer Foi eu que me deu você, parte a minha companheira Lindo a reforma, modesta no sertão Reuni-nos por razão, com a viola eu estou Entrei na sala, quando o verso eu cantei Que a viola eu repiquei, e que alguém sou o sal De malucada, que vinha comendo a hora Eu saí pra ir embora, você me acompanhou Um grande amor, naquela hora nascia Quando você me dizia, me espere o caminho No outro dia, casei-me, fei-me, plantai Construí-nos sempre lá, junto com muita alegria Fruto do amor, os filhos foram nascer Pouco a pouco foi crescer, nós cantava todo dia O nosso lar, tão humilde e pequeninho Para cumprir seu destino, os filhos foram Então, foi a procura de trabalho, nos deixou Nesse anjo só restou, eu, você e a viola Cheio de pertinho, que eu olho bem no meu sol Às vezes rio e às vezes choro E o tempo que não parou O meu cabelo, pouco a pouco, empranqueceu A viola imudeceu, minha voz desafiou O nosso amor, da velhinha ainda vive Vamos fazer um pedido, mas Jesus o me importou Quando morrer, Deus levaram o mesmo dia Juntos vão vir sem Maria Vamos cantar novamente Música 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 Música